Olá! Fala galera, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui pra responder algumas perguntinhas. Há um tempo atrás eu pedi pra vocês no Instagram que deixassem algumas perguntas pra responder em vídeo. Eu recebi um monte, acho que foram umas duzentas e poucas, então gente, me desculpa. Mas eu selecionei algumas que trouxeram assuntos que eu queria comentar com vocês aqui em vídeo, então eu vou responder e vamos lá. A primeira pergunta é da Larissa Freitas. Qual é o seu signo? Você acredita em signo? Você já fez seu mapa astral? E se sim, qual é o seu ascendente lua? Calma amiga, pera aí, meu Deus, quanta pergunta. Eu sou de Sagitário, meu ascendente também é Sagitário, ou seja, eu sou, ó, dono da Praça É Nossa e a minha lua é em Aquário. Em questão de acreditar ou não, eu tenho certos limites, eu gosto muito desse papo de signos, mas eu não acredito em horóscopo. Eu não acredito de, tipo, ah, esse mês você precisa tomar um banho de champanhe rosé com cravinhos da Índia pra você conseguir um amor, pra você se dar bem no trabalho, sabe? Isso eu não acredito. O que eu acredito de verdade é que o signo influencia muito na personalidade da pessoa. Eu acredito simplesmente porque tem provas, gente. Você encontra uma pessoa, você vê a personalidade dela, você fala, você é de signo e tal, né? E a pessoa confirma. Gente, é sem erro, mas só isso também. A Nath, Nathini Nati, perguntou, quantos livros lê por ano? Eu gostaria de ler mais? A minha média anual é de 70 a 75 livros. Eu gostaria, claro, de ler mais. Eu gostaria de um dia poder falar que eu li 100. Poder chegar nessa meta maravilhosa de 100 livros, mas infelizmente até agora não deu. O máximo que eu consegui foi ano passado, foi 77 livros. E a meta desse ano também tá 70, porque eu acho que eu não consegui passar disso, gente. A Raissa Reolon perguntou, você já foi reconhecido na rua? Como foi a experiência? Eu já contei isso até no Snapchat. Inclusive, se você não me segue no Snapchat, tá aqui embaixo. É só me seguir lá, Victor Almeida P. O que acontece? Eu já fui reconhecido na livraria, já fui reconhecido no shopping. Na rua, eu acho que também. Na verdade, quando eu tava entrando num restaurante. Gente, a minha experiência com isso é muito difícil. Porque eu pareço ser essa Xuxa Minegiel aqui no canal Geek Freaks. Mas, na realidade, eu sou muito tímido. Então, quando chega alguém pra conversar comigo, eu nunca sei o que dizer. Eu sempre fico meio desconfortável de, tipo, Quer tirar uma foto? Quer um marcador? Então, às vezes, parece que eu tô meio entrando em desespero. E uma coisa que eu acabei comentando no Snapchat é que eu estou aprendendo a reconhecer, a saber dizer quando a pessoa me reconheceu. Porque, normalmente, tem os sintomas. Que, no caso, é a pessoa se esconder, assim, atrás da prateleira e ficar me encarando. E toda vez que isso acontece, normalmente, depois vem um pai ou alguém, assim, falar Você faz vídeos pro YouTube? Aí, eu vejo que aquela pessoa realmente tinha me reconhecido. Boas vezes também já aconteceu de eu passar na frente da livraria e as pessoas começam a cochichar. Ah, YouTube! Ah, que freak! Parece que tem um pouquinho de vergonha de chegar. Mas eu também não vou virar pra pessoa e falar Eu sei que vocês estão falando de mim. Então, eu deixo quieto. O André Olheur perguntou A Sardotian, adorei o nome, perguntou Qual foi a melhor viagem que você já fez? E, sem dúvidas, com certeza, é a viagem que eu fiz com a minha mãe em 2014 pra Nova York. Foi muito especial, foi muito bacana. E, gente, eu tenho muitas saudades daquele lugar. Foi realmente inesquecível. Uma coisa que é pra ficar na memória e pra ficar no coração e pra chorar toda vez que você lembra que não tem dinheiro pra ir de novo. Eu adorei cada minuto. A gente ficou bastante dia. Acho que foi uns sete dias ou dez. Não lembro agora. Por que que nós mora aqui, né? A Mariana Perra. Mariana Perra. Eu já fiz essa piada no outro vídeo que tinha uma pergunta dela também. Com qual cantora pop você se casaria? Gente, é muito difícil. Porque eu gosto de muitas. Mas eu acho que eu escolheria a Foxes. Aquela mulher é linda até cagando. Sabe? Aqueles beijos. Aquela cara dela de anjo. Tipo, sem esforço. Acordei e saí da cama assim, ó. É linda e perfeita. Aquela voz maravilhosa. Fica cantando pra mim a noite inteira aqui. A Jenny Parker perguntou Qual gênero de livro você mais se identifica? E isso varia sempre. Eu tô em constante mudança assim do gênero que eu mais gosto. Do gênero que eu mais leio. Eu gosto muito de livros psicológicos. Livros que têm questões da mente. Ou livros que mexem com a sua cabeça mesmo. E também gosto muito de livros que envolvam realismo mágico. Principalmente os livros da S. King tem muito disso. Que é um livro comum que se passa no dia a dia. Mas ele tem uma pitadinha assim. Um toque de coisa mágica. Alguma coisa sobrenatural que às vezes nem explica. Sabe? Só acontece. O Eduardo Ovaez perguntou Assiste o RuPaul's. Quais são suas opiniões sobre? E esse programa, esse reality show. É uma coisa que me persegue. E vai me perseguir até o meu túmulo. Porque eu não consigo gostar, gente. Eu não consigo acompanhar loucamente que nem todo mundo. Eu não consigo perder dias e semanas assistindo todas as temporadas. E falando Ai meu Deus, a Alaska. O que mais? Ai meu Deus, a Beth, a fulana lá. Eu não consigo, gente. E o pior é que a grande maioria das pessoas que eu conheço, se não todas, são viciadas e amam. Então eu fico me sentindo um pouquinho um peixe fora d'água quando o assunto é RuPaul's. Quando todo mundo tá conversando sobre. Porém, não quer dizer que eu não tenha assistido. Eu já assisti vários episódios. Já assisti com os meus amigos. Mas não é algo que me dá vontade de perder horas e assistir toda a temporada. Desculpa, desculpa. E a última pergunta é da Ana Flávia Mesquita. Ela perguntou Você vai escrever algum livro? E esse é um assunto muito pertinente que já vem, né? Fazendo parte da minha vida. Fazendo parte do canal há algum tempo. Porque eu já comecei lá no passado a escrever Branco. Que foi um livro que eu acabei abandonando. Porque não tava gostando. Não tava dando certo. Acabei deixando de lado. Comecei a escrever um outro. Que é o que eu tô escrevendo agora. Que eu tô gostando bastante. Que vai tratar com essas coisas da mente e tudo mais. Porém, recentemente, eu dei uma pausinha nele. Pra escrever um terceiro projeto. Que é uma história diferente de todas essas. É uma história num formato diferente. Que eu já terminei. Terminei de escrever. Aleluia. Amém. Gente, eu estou pronto pra ser revisado. E ver o que a gente vai fazer com essa história. E eu tô muito animado. Porque foi uma história muito importante pra mim. Me tocou muito. Me fez chorar quando eu terminei de escrever. Ela diz muito sobre mim, sabe? Tem muito de Vitor Almeida dentro dessa história. Então, estou animado pra o que vai acontecer com ela. E logo, logo vai ter novidade aqui no canal. E eu vou poder anunciar pra vocês. Capa, título. E falar tudo sobre o que se trata. E vocês vão entender melhor. É que realmente é difícil de falar. Sem soltar informações aqui que eu não posso. Bom, gente. Esse foi o vídeo de perguntas. Então, se a sua pergunta não foi respondida. Calma, que aqui no VEDA a gente vai ter mais três vídeos de perguntas e respostas. Então, aguardem aí. Que talvez eu escolha a sua para responder. Tá bom? Se você assistiu esse vídeo até aqui. Deixe seu joinha pra ajudar o Geek Freak. Se você é novo no canal. Clica aqui em cima pra se inscrever. E receber todas as notificações. Eu vou ficando por aqui, meus lindos maravilhosos. Mas a gente se vê no próximo vídeo. Tá bom? Um grande beijão pra vocês e tchau!